Nós vamos aprender como fazer pião com coco de beijaú. Aí o meu pai vai estar olhando e buscando um coco que seja ideal para fazer o pião. Está difícil, né? Entendeu? Redondinho, né? Duque de miudinho, né? Olha o dedo. Olha o dedo. Você está mais comendo? Duque de miudinho, né? Duque de miudinho, né? Duque de miudinho, né, quer dizer? Duque de miudinho, né, mãe? Duque de miudinho, né, bom do cheiro? Está fazendo um piãozinho, né, Pedro? E vocês estão observando aí como é que está fazendo um piãozinho? Um piãozinho com beijaú. Concai um peito de coco, tá, mãe. Um coquinho de beijaú. Está vendo que ele está com o do 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 do, com cheiro cozido? Não é que ele dá um peãozinho, né? Tem um de bouzão, bom mesmo, sabe? Bem redondinho. Pega a colher, pega a colher, colher melhor. Rasta aí, pega a colher, tá aqui, né? Rasta aí, pega a colher, pra tirar esse negócio dele. Esse é brincadeira do moleque, né irmão? É brincadeira do moleque, cara, que eu acusava de fazer peãozinho, né? 2,5 metros, bota a meia-me. Fazer muito, o pai tinha um canivete, ele gostava de dar um pé de coqueiro. Cortava a caixa dele da água, escolhia e fazia. Levava pra gente. Levava o peãozinho já pronto, sei. E a gente ficava tudo alegre, nossa, com maior felicidade. Faz as coisas assim e faz bem certinho. Não, os caras não querem. Coloquem os rins no fundo. Depois você... E aí vocês estão vendo aí, né? Como é que faz um peão com coquinho de beijaú. E não esqueça de dar um like, compartilhar, inscrever no canal e comentar. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora dá uma enxugada. Agora vai tirar a carne... Agora vai tirar um pouquinho de carne. E se tem que não tem muita carninha, ó. Se você não tem que tirar a carninha dela, tem que ter eficiência melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. finalizado já né um pouquinho peãozinho feito um pouquinho de beijaúva agora a gente vai fazer o teste não ver se vai ser provado aí que enrola a cordinha dois dedinhos aí eu vou passar no teste aí aqui ó e aí e aí e aí e aí É isso aí, Manny. É isso aí, Manny. É isso aí, Manny.